Vamos conversar agora com você, abrir um plantão de dúvidas sobre renegociação de dívidas. A gente sabe que o número de inadimplentes de famílias endividadas está recorde nesse momento, infelizmente. E o que a gente pode fazer para ajudar aqui no Revista da Manhã? Trazer a Bruna Kuzumoto mais uma vez para ajudar a gente nessa missão. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, lindona? Tudo, graças a Deus. Bem-vinda sempre, viu? Obrigada! Afinal de contas, você realmente consegue explicar para a gente aquela equação que parece um bicho de sete cabeças. Fica tão mais simples quando a Bruna explica, né? A gente estava em outra oportunidade justamente falando a respeito deste problema das famílias endividadas. E a situação a curto prazo não tem muita perspectiva de melhora, porque a gente tem uma questão financeira acontecendo no país, uma crise, desemprego e etc. Só que as pessoas não podem ficar paradas, porque dívida é uma coisa que só aumenta, né? Então cada um tem que fazer o que nesse momento? Diagnóstico e ação, não é isso, Bruna? Sempre, eu sempre começo, as pessoas falam, ah, vai repetir de novo? Sempre, nunca é demais a gente repetir o que para nós é uma regra. Ou seja, vamos fazer sempre aquela equaçãozinha, gente. Antes de pensar em resolver as dívidas, eu tenho que saber o quanto eu ganho, qual é o meu custo de vida, ou seja, o que são os custos principais, água, luz, condomínio, aluguel, e depois eu vou pensar em pagar as dívidas se sobrar um dinheirinho. Eu fazendo a equação disso, e eu sempre falo o porquê, qual é a sua linha de raciocínio, para eu conseguir um emprego, para eu conseguir estar aparentemente aceitável por uma sociedade ao qual as pessoas, sim, olham e julgam pela sua aparência, você tem que ter tomado um banho, no mínimo estar razoavelmente apresentado, não estou falando para você estar super elegante, mas é apresentável para demonstrar uma boa aparência. Depois disso, a gente passa para as negociações, e aí sim a gente tem uma lista do que pagar primeiro. Já até falei, vou falar brevemente. Vamos lá, é sempre bom lembrar quais são as contas que a gente não deve deixar de pagar. O que tem mais, as contas que não podemos deixar de pagar, água, luz, condomínio, porque condomínio você pode perder o seu apartamento, caso seja seu, ou simplesmente também ser convidado a se retirar, né, se você pagar, viver de aluguel. Passou disso, o que tem os juros mais altos, cartão de crédito e cheque especial. Então, esses dois são duas dívidas que você tem que colocar ali de lado e ficar olhando, nossa, será que eu consigo pagar ou não? Passou disso, eu vou olhar as outras dívidas. Vamos supor que não seja agora o momento adequado, porque eu não tenho como pagar o cartão e o cheque especial. Aí eu vou olhar para as outras dívidas, que necessariamente, para mim, pode ser que não é essencial, mas é necessário. Então, pode ser que talvez pagar um carro, talvez para mim, porque eu estar vivendo de aplicativo, seja interessante. Se não pagar, pode perder o carro. Exato, então assim, tudo depende muito do caso concreto, da sua situação. Mas eu sempre falo isso, coloca o que é os custos essenciais, cartão de crédito e cheque especial, e de preferencialmente não entrem no cheque especial, tome muito cuidado com essa pegadinha de achar que é um dinheiro fácil, e realmente é fácil, mas o juro é altíssimo justamente porque é fácil, né? Então, tudo que é muito fácil tem um custo muito grande. Tome muito cuidado com isso. Se eu não conseguir pagar, aí sim eu vou olhar. E tentar buscar as rendas extras, como sempre eu falo. Tentar vender um salgadinho, um bolo, um caseiro, alguma coisa que você possa. Casas que são paradas também, tem tanto aplicativo hoje. Agora tem o Desapeg, né? Joga no brechó, não sei o que, tudo online. Então, gente, tem que se renovar. Exatamente. Ó, lembrando que o plantão aqui já está aberto, tá? Uma foto da Bruna lindona aqui no nosso Instagram, rouba a revista da manhã, mande a sua pergunta por lá. Importante também nesse processo, pode parecer meio básico da gente falar, mas muitas pessoas de repente não resistem, até porque a gente sabe que existem pessoas que estão acostumadas com consumo, né? E aí, a gente tem que lembrá-las que nesse processo não se deve fazer mais dívidas, né? É muito importante você ter autocontrole. Por que eu estou dizendo isso? A maior parte da sociedade sofre de ansiedade. E existem duas coisas que acalmam a ansiedade de uma pessoa. Comer e comprar. É sempre assim. E eu não sei por quê. Ah, Freud deve explicar de algum jeito. Mas são as duas coisas. Então, gente, quando a gente está numa situação crítica, tanto emocionalmente como financeira, porque financeira, consequentemente, vai atingir o meu emocional. O que eu sempre dou uma dica para você diminuir o seu consumo? Quebre o seu cartão de crédito. Não faça compra com cartão de crédito. Utilize apenas o que você tem. Outra coisa, tire todos os aplicativos de loja. Loja X lá no seu celular. Apague essas contas, esses aplicativos que facilitam você ter acesso a produtos. Porque você não precisa daquilo. Mas, às vezes, você precisa para acalmar a sua ansiedade. Fazer aquela necessidade psicológica. Exato. E são formas de você diminuir a sua compulsão por dívida. Por compras. E toda vez que você for comprar algo, é difícil. É autocontrole. Mas, assim, eu olho, eu preciso de um sapato. Eu olho aquele sapato e falo, nossa, era esse daqui. Não compre. Vai para a tua casa, respire, olha o seu armário. Porque se você se encontra em uma situação delicada, você precisa pensar muito bem antes de adquirir algo. Porque, talvez, esse produto que você adquiriu, deixe você a não conseguir pagar a sua conta de água do mês seguinte. Então, infelizmente, é contar, sim, cada centavo. Aquele cafezinho que você costumava tomar na esquina. Ah, mas é um real, Bruna. Um real faz diferença. Um real todo dia faz diferença. Pode pagar uma conta no final do mês. Tem toda razão, né? Agora, existem ajudas para as pessoas que estão endividadas hoje, conseguir renegociar essas dívidas? Explica para a gente aquela questão de centralizar todas as dívidas em uma situação só. Isso aí é muito interessante. Isso é muito interessante. Acabou de ser aprovado. Quase ninguém ainda está falando disso. Porque até as instituições estão se organizando. É uma novidade ainda. É uma lei que foi aprovada, chama a lei do superendividamento, gente. Não vou falar juridiquês, vou tentar ser muito didática, tá? O que essa lei faz? Ela vem fazer o tratamento e prevenção das pessoas superendividadas. Por quê? Quase ninguém recebeu educação financeira. Então, a gente não sabe. Então, acaba descontrolando. Veio pandemia. Muitas pessoas não tiveram essa educação para ter uma reservinha para poder se manter nessa pandemia, com suspensão de contrato de trabalho, desemprego e tudo mais. O que que aconteceu? Diante dessa circunstância, alguma coisa o Legislativo fez de bom. Brincadeira, partes, mas isso foi muito bom. Por quê? Vocês sabem, já ouviram falar em recuperação judicial, falência para as pessoas jurídicas, para as empresas. Mas a gente nunca ouviu falar isso para a pessoa física. E nesse momento, além das empresas, as pessoas físicas também estão precisando. Por quê? Elas estão agindo de boa fé. Elas pegaram empréstimos com boa fé de pagar o banco. Só que veio algo inusitado, uma pandemia, que acabou com qualquer estrutura financeira. E elas ficaram superendividadas. Nesse momento, com a lei aprovada, a lei de superendividamento, as pessoas podem fazer o quê? Ir até o PROCON ou até o Judiciário. Falaram, olha, eu devo para cinco bancos, para três fornecedores e eu queria reunir todos eles aqui e mostrar como eu posso pagar. Pedir negociação, desconto, tirar juros, correção monetária. E graças ao nosso Legislativo, foi aprovado. O que que vai acontecer? O PROCON vai convocar esses credores. É uma audiência de conciliação. Onde vai ser apresentado um plano de pagamento. Esse plano de pagamento tem que ser em cinco anos. No máximo em cinco anos. Pode ser menos. Pode ser menos. E qual que é a ideia? Quem não comparecer e não explicar, não justificar porque não compareceu nessa audiência, vai ser obrigado a aceitar o que for aprovado. Ah, é? Vai se pular para o fim da fila. Exatamente. Não, na fim da fila vai ser obrigado a aceitar. Ah, não, mas eu não queria... Desculpa, você foi convocado, você não compareceu. Olha! Então, ele vai ser obrigado a aceitar o parcelamento. Então, tem que ser via PROCON. É PROCON que vai fazer... É PROCON e Judiciário. Você pode ir no Judiciário. Então, procurar um advogado para ingressar com uma ação no Judicial, para conseguir também convocar todos os credores, caso no PROCON vocês não tenham acesso. E eles estipulam a data e todo mundo tem que comparecer. Um fôlego para você conseguir pagar sem ninguém ficar te cobrando, sem o seu nome estar no Serasa, o que te impede muito as negociações, alguma compra, alguma coisa. Impede o seu comércio, às vezes você é MEI. Então, isso também dificulta muito a sua vida. Então, o seu nome não vai estar mais no Serasa enquanto isso permanecer. Portanto, isso veio para ser ajudado. Só que, vale dizer duas coisas. Credor, devedor de má fé. O que é devedor de má fé? Existem, infelizmente, pessoas que vão no banco, pegam o dinheiro emprestado, pagam a primeira parcela e somem. Isso é considerado um consumidor de má fé. Então, isso não entra. Você tem que ser um devedor de boa fé e demonstrar que todas as suas dívidas foram adquiridas pensando que seriam pagas. Isso é muito fácil de ser demonstrado, conforme o seu fluxo de caixa, conforme a sua vida e tudo mais. E, além disso, tem que comprometer o mínimo existencial. Então, para você conseguir fazer esse acordo, você precisa falar, olha, se eu pagar um banco, eu não consigo comer. Se eu pagar isso, eu não consigo ter uma casa. Então, já é bom que ele vá para essa audiência de conciliação em mente com quanto ele pode dispor por mês. Você fala, eu tenho tanto por mês para saudar essas dívidas e dividir entre vocês. Exato. Então, qual é a única ressalva que eu dou também? Não é um perdão das dívidas. Muitas pessoas falam, agora eu vou perdoar devedores? Não, não é perdão. Nós vamos facilitar a forma de pagamento, tirar o juro, como se fosse a recuperação judicial das pessoas jurídicas. Só que agora vai ser das pessoas físicas. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E, além disso, isso não pode se repetir, ele não pode ficar endividado novamente durante o plano e por dois anos depois. Ele não pode, ah, assim, terminou cinco anos, paguei todo mundo. Eba, vou gastar de novo. Entre em dívida dois anos, ah, ótimo, maravilhoso. Aí vai lá, vou pedir de novo. Não pode, tá? Não é perdida de má fé. Então, isso veio, a lei de surpreendidamento veio. Quem tiver dúvida, pode chamar aí no Instagram, que eu ajudo também, oriento. Mas é, sim, uma forma de conseguir fazer os brasileiros respirarem, porque tem muita gente que pensa, o nome é a única coisa que eu tenho. Eu não quero deixar ele sujo. É, tá certo. Realmente muito bom, né? A gente poder saber que existe uma lei como essa que veio para ajudar os consumidores, né? E as pessoas que estão de boa fé querendo fazer suas contas baterem no final do mês. Pergunta para você. A Ângela Vieira está aqui querendo saber o seguinte. Como negociar dívida com o banco? É verdade que depois de cinco anos a dívida expira? Ah, vamos lá. Gente, a primeira dica que eu dou para o banco, tá? Não só para o banco, mas para qualquer, mas principalmente para o banco. Você vai até o seu gerente, você pede o seu contrato da sua dívida. Eu quero saber qual é o valor da dívida, qual o valor que eu já paguei, qual é o valor do juros aplicado e do custo efetivo do contrato, tá bom? Se eu pagar hoje, quanto fica? Ah, fica tanto. Com desconto? Com desconto de quantos por cento? E se eu renegociar, qual é o valor dos juros que vai ser aplicado? Qual é o valor da dívida que vai ser colocado ali como o valor original da dívida? Não assine nada. Pegue as informações, saia de lá, respire, converse com o seu marido, converse com o seu contador, converse com o advogado, que pode te orientar melhor para você não cair em armadilhas, ok? Isso é muito importante. Agora, quanto ao prazo de cinco anos? Existem pessoas que falam assim, ah, doutora, eu não consigo pagar mesmo, agora eu vou rezar para o tempo passar e cinco anos acabar. O prazo de cinco anos, que todo mundo utiliza a palavra caduca, caduca em cinco anos, depois eu estou livre. As empresas que não cobrarem você em cinco anos, no judicial, eles têm cinco anos para entrar com uma ação judicial. Depois disso, eles não podem entrar com ação de cobrança contra você no poder judicial. Ele não pode manter o seu nome no Serasa. No entanto, ele pode continuar cobrando administrativamente. Ou seja, você já receberam aquelas ligações de uma dívida de oito anos atrás, que era cinco mil reais e está duzentos reais, de uma empresa terceirizada que você nem sabe de onde surgiu, mas fala, olha, eu sou a empresa X, vim falar em nome do banco tal, para você acabar com a sua dívida, duzentos reais. Pois é, essas empresas compram a dívida, mas elas não deixam de cobrar e elas podem cobrar pelo prazo de dez anos, tá? Então, judicialmente, prazo de cinco anos. Depois, administrativamente, são dez anos. Então, isso é uma coisa que vocês têm que olhar. Às vezes, vale muito a pena esperar, porém, existe algo que todo mundo me pergunta, mas tem uma lista negra? Todo mundo fala essa palavra. E eu falo, não é porque é uma lista negra, na realidade, existe, quando você entra no Banco Central, existe uma lista de movimentação de todas as contas que você abriu, fechou, todos os financiamentos que você fez, toda a sua movimentação, não é uma movimentação bancária, tá, gente? Mas é todo o lastro bancário que você tem, vínculos bancários. Um histórico de vínculos bancários. E ali dá, assim, negociação. Então, o outro banco sabe que você fez negociação, sabe que você não pagou. E aí, isso, para o banco, entra na análise de risco, tá? O que é análise de risco? Se eu vou dar um juros para você, eu posso dar a 1%, mas se um dia você pegou um empréstimo e não pagou e esperou caducar por 5 anos, por exemplo, eu acho que tem um risco maior, então eu vou colocar 1,5, entendeu? Porque o juros aumenta conforme maior o risco. E essa informação circula, porque realmente já não é um bom pagador, né? Exato. Por mais que fale, ah, mas já passou 5 anos, 10 anos. É. Vai continuar marcado como um bom pagador. As coisas podem melhorar e isso ser apagado, ser desconsiderado, mas não existe uma regra, não é uma lei, é uma análise de risco do mercado. Tá bom. Vou deixar uma pergunta aqui no ar, tá? E aí, na volta você responde, enquanto isso você também vai mandando aqui a sua pergunta no arroba revista da manhã. A Dai Queiroz. Meu esposo está com uma dívida, com uma determinada financeira. Estamos tentando negociar, mas eles não baixam nada. Colocou vários asas até, porque pelo jeito a negociação já está rolando e nada conseguiram até agora. Não tiram nem os juros. Como fazer nesse caso? Sobre uma financeira, uma dívida com uma financeira que já foi tentada uma negociação, é a Dai Queiroz que mandou, que o esposo dela está tentando e não conseguiu nada até agora, que nem os juros eles tiraram. O que eles podem fazer nesse caso? Você lembra, eu sempre falo de portabilidade, gente. Infelizmente, os bancos não são obrigados a te dar desconto, juros e tudo mais. Mas, ainda assim, esse contrato tiver alguma garantia. O que é garantia? Um carro, um imóvel, algum avalista, alguém... O que é o avalista? Alguém quer assinar? Se ele não pagar, eu pago, tá? Então, isso geralmente dificulta muito o banco dar um desconto. O que eu sugiro? Portabilidade. Como eu faço essa portabilidade, Bruna? Vai num outro banco, em vários outros bancos. Não precisa ser um. Pode ser outros bancos, tá bom? Fala, olha, eu tenho uma dívida tanto, eu preciso diminuir os juros e eu consigo pagar, ao invés de mil, eu consigo pagar 500 por mês. Será que vocês conseguem pagar a minha dívida e trazer essa portabilidade pra cá? O banco vai analisar, vai falar, talvez, ele fala, tudo bem, eu faço portabilidade, pago a sua dívida, mas eu preciso de um bem em garantia. Talvez esse outro banco peça um bem em garantia. Também é uma forma de você respirar, né? E conseguir diminuir, e talvez antecipando, pra depois, conforme vai melhorando as coisas, você vai antecipando os pagamentos, também não tem nenhum problema. Isso é uma forma de você resolver isso. Portabilidade. Nenhum banco quer perder conta, porque o banco vive de armazenar, guardar o seu dinheirinho. Então, quando você tira o dinheiro de lá, por mais que você esteja devendo, nesse caso, um dia você já teve dinheiro. Isso é ruim pro banco. Então, ele tenta falar, não, peraí, então eu vou cobrir. Qual é a proposta que o outro fez? Deixa que eu vou cobrir, então. É uma possibilidade de você conseguir negociar. Então, falar pra essa financeira, de repente, ó, eu vou fazer a portabilidade, vou tirar mais dívida daqui. Pode ser que eles se mexam. Exato. Pra tentar tirar o justo. Mas eu sempre, antes de falar, banco a gente não fica arriscando, tá? Não é assim, a voblefar. Ah, tem que ter tudo concreto, não. Você tem que ter uma proposta na mão. Exato. Busque outros bancos, tá? E vá com a sua financeira e fala, olha, é isso que eu tenho. Você consegue cobrir? Se você não conseguir cobrir, eu vou fazer a portabilidade, que pra mim tá ótimo. Eles não podem se negar. Tá joia. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Angélica Santos quer saber como negociar a dívida de cheque que foi protestado. Gente, a dívida de cheque que foi protestado, nada muda. O que é o protesto? O que as pessoas faziam em protesto? Pra garantir de que aquela dívida não vai prescrever. Então, olha, vamos supor, deu três meses, eu não paguei. Eu vou lá e protesto. Da publicidade que você deve, tá? E, lógico, tendo um protesto, quem puxar lá o seu score, se eu for, vai diminuir na hora. Como negociar? Ligar direto pro credor e falar, olha, você fez um protesto, eu não consigo pagar a vista. Eu consigo pagar em quatro vezes. Você pode fazer isso? A gente faz uma minutinha, um acordo, que eu vou pagar em três vezes. E aí você retira o protesto pra mim. É a melhor forma, gente. Caso contrário, ele vai ter que entrar com uma ação de cobrança ou de execução, aí no caso, pra te cobrar. O que vai gerar muito mais gasto pro credor. Então, às vezes, é uma forma de você coagir o devedor, no sentido, ó, tô te protestando, o próximo passo é entrar com uma ação judicial. Antes que entre com a ação judicial, fala, eu não consigo, infelizmente, pagar à vista. Posso parcelar? Entre em contato com o credor, mostre a sua vulnerabilidade, aonde tá o seu problema, e fale, eu consigo pagar, sim. A melhor forma. Tá certo, então. Vamos deixar aberto o espaço pra você voltar. Lógico, porque como sempre chovem perguntas aqui pra Bruna, porque a gente sabe, né? Infelizmente, está chegando muita pergunta com relação a esse assunto, que é dívida. Agora, não é uma coisa muito positiva, porque a gente tá num cenário complicado, mas quanto mais ajuda a gente tiver de especialistas que direcionam a gente num caminho menos tortuoso pra resolver tudo isso, pronto, gente. É esse o nosso papel aqui também, enquanto prestador de serviço, né, Bruna? Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito prazer te receber, viu? Também, muito obrigada. E vou deixar o Instagram aqui, Bruna Cusumoto, que é advogada. Você faz contato através do arroba Cusumoto Advogados. Você vai escrever com K e S, tá? Cusumoto Advogados. Muito bom. E tem também, claro, é sempre bom a gente divulgar o site consumidor.gov.br pra reclamações e satisfação do consumidor com o fornecedor e outras informações que contém ali no site também. Obrigada mais uma vez, queridora. Um grande beijo, viu? Até uma próxima.